Bom dia cliente Potiguamáquinas Estamos aqui com essa PES-Pontadeira Duas agulhas MAC Máquina Semi-nova Revisada E com garantia Essa máquina você só encontra aqui na Potiguamáquinas Máquina toda original Com bancada nova Essa máquina tem Barra desligável Motor convencional Ela trabalha com Pitola de um quarto O volante dela é um volante grande Ela também trabalha com Bomba de óleo PES-Pontadeira Duas agulhas MAC Essa máquina você encontra somente aqui na Potiguamáquinas E para maiores informações Sobre ela Vocês podem estar nos chamando via WhatsApp no número 849-817-4206 Pensou em máquina de costura? Pensou em Potiguamáquinas? PES-Pontadeira 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 Música PES-Pontadeira Música 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 Obrigado.